Eu estou dizendo isso, presidente, porque aqui no plenário nós não tivemos grandes discussões do projeto. Essa que é a grande verdade. Se você for analisar a discussão do projeto na questão do seu mérito, foram poucas as falas que nós tivemos nesse sentido. Por isso que a fala do deputado André, ela se faz importante. Se os amigos prefeitos que aqui estão, e a maioria eu os conheço, uma boa parte os conheço, estima em seus municípios, lutamos para conseguir recursos para as cidades, eu acho que aqui os prefeitos que me conhecem sabem que eu sou um dos deputados mais municipalistas que tem.